Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Mas, meu, quando tu olhou e viu, caralho, tá todo mundo falando fake net. Eu choquei. Tá todo mundo falando essas porra que eu falo aqui. É estere. É sério. Quando começaram a pegar meus áudios e mandar. Então, aí tu viu essa porra tudo acontecendo e tu... Porra, foi uma sensação de dever cumprido? Cara, sensação de... Cara, não sei nem explicar porque é tudo muito novo. O meu primeiro vídeo foi em novembro. É sensação de felicidade extrema, sabe? De querer compartilhar com todo mundo o que eu tô sentindo. De ser parado na rua. Cheguei e tinha uma galera com cartaz pra mostrar o baseball bat. E pedindo foto. Eu fico lisonjeado e honrado, mas eu tô muito pé no chão. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu cheguei aqui agora. Eu espero que eu tenha chegado pra ficar. E vou continuar com o meu conteudinho. O quadro Natty or Not veio pra ficar. E é isso. Como ele fala essas paradas, né? Esse cara é muito figura. Pô, assim, eu também espero que tenha vindo pra ficar mesmo. Porque, assim, tem muita gente que eu gostaria de saber se é Natty or Not. Só dá os nomes que eu investigo. Depois faz uma listinha. Como é que tu faz essa curadoria aí? De quem eu vou investigar? Cara, eu recebo mais de 100 mensagens com sugestões por dia. E aí eu peço pra minha esposa. Amor, dá uma filtrada aí. Vê se alguém é legal de fazer e tal. E eu mesmo, às vezes, vejo assim, né? E quero fazer, mas sempre brincando. Entendeu? Agora o Daronco, ele não pode mentir, né? Pois é, eu tive a oportunidade de conversar com ele e eu não lembro se eu perguntei se ele fazia amor com o suco. Cara, se você não fizer, leve isso como um elogio. Não é todo dia que eu vejo alguém com 50 de braço correndo, como o vento, Daronco. Não é todo dia. Entendeu? Então leve isso como um elogio se você for natural. Será que ele poderia ser um, se ele for natural, ele poderia ter se tornado um atleta de fisiculturismo, né? Poderia, mas ele precisaria dele. Não, sim, já aceitei isso aí. Mas é que se ele for natural, significa que ele fica muito grande. Cara, mas você sabia que não é todo cara fortão natural que vai ser um bom atleta hormonizado? É mesmo? Sim. Ele precisa de algumas coisas. Um, resistência aos colaterais. Tem gente que tem uma genética que se enche do suco e os colaterais vêm de boa. Tem gente que toma uma picadinha, meu amigo, estoura a acne, o colesterol está nas alturas, o cara está com a pressão alta, está suando que nem um cavalo. Entendeu? Então depende da pessoa. E além disso, tem a genética de absorção de drogas. Tem atletas com genes específicos que são hiperresponsivos, que eles falam nos Estados Unidos, Hyper Responsive Athletes. Que você dá uma dozinha e o cara pá! E às vezes o cara fortão não vai ter essa genética. Então assim, não dá pra saber. Só usando. Você entende? O GM disse que faria amor com suco assim que desse. Você vai se entregar, rapaz? Não, não é isso. Mas eu vou fazer amor com suco, mas vou com camisinha. Vai ser cauteloso, vai ser cauteloso. Caralho, fazer amor com suco com camisinha é foda, cara. Aí não vai absorver, né? Só 50%. Não vai dar muito certo. Eu suponho que a camisinha seja a proteção médica. Cara, vai fundo, assim. Já tem mais de 25 anos. Vai fundo. Até os 25 o cérebro não está totalmente formado. Mexe muito com o psicológico. Agressividade, dependendo da droga. Vai saber, cara. Só Deus sabe. O que é que eu quero? Que só use mesmo se a pessoa for atleta. Não é o que eu quero, é o que eu desejo, assim. Para quem me segue, para quem me acompanha. Quer ser capa de revista, quer ser um modelo, quer ser um IFBB Pro. Você vai ter que fazer amor com suco. Mas você tem que ter muita consciência. Você precisa de exames de sangue, velho. Você precisa de exames cardíacos. E muitas vezes o exame não mostra tudo, não. Não dá para saber. É uma roleta russa. Não dá para saber.